MÚSICA Fiz de manhã E elas tão pousadas Só fechar as maiscavalas Rando de malmetralha Dia a dia é batalha Cê guia feliz na chegada Me li do Tiger triunfro Toda carenada Sonho de todo quebrada Mano eu sei que exala Quanto mais cê taxa vão Mais puta paga a jada Família é milionária �vados irmão metralha Me li do que toda carenada E colete a prova de bala Sonho de todo quebrada, mano eu sei que exala Quanto mais cê tá chavão, mais puta paga a rajada Família milionária, rados e mão metralha Menino que toda carena de colégio é prova de bala Solta a batida de dia, Marcelinho Sem cap, sem placa, com corpo cheio de prata Rui brisa na adrenalina, dá mil e sem cilindrada Rangue gata safada, ela abana a placa Quando eu puxo no grau, ainda dá risada A loja é milionária, e elas tão pousadas Só fechar as mascavala, mano de mão metralha Dia a dia é batalha, segui a pele na chegada Menino que toda carena de colégio é prova de bala Sonho de todo quebrada, mano eu sei que exala Quanto mais cê tá chavão, mais puta paga a rajada Família milionária, rados e mão metralha Menino que toda carena de colégio é prova de bala Solta a batida de dia, Marcelinho Música Música